Boa tarde, Débora Moraes. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, nessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Saudade nossa, você fez muita falta, né? Teve um período aí de descanso, infelizmente também com Covid-19, mas está de volta sempre a 220 por hora. Isso é fundamental, isso é muito importante, né? A sua volta, a sua presença, para a gente falar de todos os assuntos. E todos os dias aqui a gente está colocando fogo no parquinho, no bom aspecto, com convidados polêmicos, importantes, que têm diferentes pontos de vistas. Isso é muito importante. Daqui a pouco, uma entrevista muito especial com o coordenador-geral do Diretório Central dos Estudantes do DCE. Será que a UFG hoje é uma faculdade aberta a diversos pontos de vistas? Ou só a esquerda que fala na UFG? Será que é só a esquerda que fala na UFG? Essa é uma reclamação geral. Tem espaço para os conservadores? Daqui a pouquinho, entrevista muito especial. Mas antes disso, comigo, o grande Fred Rodrigues, que é conservador. O Fred faz um trabalho excepcional no YouTube, é escritor, é da frente conservador, esse rapaz faz um pouco de tudo. Tudo bem, Fred? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem, Rafael? Grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado ao Jonas pela presença, obrigado à nossa equipe técnica que está fazendo tudo acontecer. Obrigado à Débora e, principalmente, obrigado a você, telespectador, que está nos acompanhando. Espero que hoje possa ser bem produtivo para todo mundo que está aqui. Muito bem. Eu queria que você falasse sobre essas medidas restritivas da Prefeitura de Goiânia. Não foi um fechamento geral, total? São medidas pontuais? Qual a sua opinião, Fred? Eu queria entender quais critérios científicos que o Rogério Cruz está usando para se basear nessas decisões. A gente já tem dois anos de experiência, sabe como lidar. Estamos diante da variante menos agressiva de todas, uma variante que todo mundo, todos os especialistas concordam, que ela tem um poder baixíssimo de complicação e de letalidade. Estou vendo aí, falando que ainda há leitos municipais, leis municipais sendo ocupadas. Não é possível que eu vou escutar algum governante, algum prefeito falando em lotação de leitos à altura dessas do campeonato, sendo que a gente já passou por tudo isso, sabe como se preparar. Então, acho que o Rogério Cruz está bastante confuso, inclusive em desacordo com o vereador Rogério Cruz. O vereador Rogério Cruz era, sim, uma pessoa de pulso firme. Sabia se posicionar, sabia que não precisava dessa histeria de fechamento total. A gente vê umas ignorâncias que é incrível como isso acontece, né? A própria Débora citou aí. Às vezes você vai entrar num bar, você chega de máscara, dá cinco passos, anda dois metros, senta e tira a máscara. Qual é o sentido disso? O vírus só vai até certa altura? Ah, é para mitigar. Não, não está mitigando. Isso aí já é praticamente manifestar ou manter uma histeria coletiva aí, manter um aspecto de fantasia. Eu acho que simplesmente ele está tomando essas decisões aí sem nenhum tipo de apreço pela ciência, sem nenhum tipo de dado relevante, sem nada que justifique. E ele está fazendo isso porque ele está com medo da reação, principalmente da grande mídia, reação talvez de parte da população que pode acusá-lo de não estar fazendo nada. Mas, na verdade, agora ele está prejudicando mais a população justamente nesse momento de retomada do que se ele tivesse ficado quieto. Comigo, o Zé Esvarão. Ele está aqui praticamente todos os dias. Ele é advogado, é analista político. Tudo bem, o Zé? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde ao Fred, ao presidente do diretório, coordenador do diretório de estudantes da Universidade Federal e aos nossos telespectadores. É um prazer, mais uma vez, participar dessa mesa onde o debate é livre. Muito bem. O debate é livre. Aí você me dá um gancho perfeito. Eu vou perguntar se o debate é livre na Universidade Federal de Goiás. Para o Jonas Tolfik, ele que é coordenador-geral do diretório central dos estudantes da UFG. Universidade Federal de Goiás, você participa conosco. 9-320-1-77-20. 3-2-0-1-77-20. Responde também a pergunta do dia. Carnaval e festas canceladas em Goiânia. Qual a sua opinião? Mas vamos colocar fogo do parquinho aqui no bom sentido. Já vi. Essa é boa pra comentar depois. Ah? Essa é boa pra comentar depois. Você quer comentar também depois? Depois a gente comenta. Daqui a pouquinho ele vai comentar também. Parece que é provocador o Jonas, viu? Qual que é a sua idade, Jonas? 22 anos. 22 anos de idade. A UFG hoje é livre? Olha, assim, a gente tem que pegar os pontos do que é liberdade, né? A UFG não é livre pra maioria da população pobre do nosso país que não tem acesso à Universidade Federal. Só rico quem entra na UFG, então? Não é só rico quem entra na UFG. Assim, não é colocando outras linhas, outras palavras. Escola pública no Brasil sempre formou excelentes e continua formando excelentes pessoas. Mas agora, principalmente com a Covid-19, o Fred comentou sobre o fechamento aí das escolas. Eu concordo em um certo pedaço, talvez. Acredito que o município e o Estado e o governo federal tiveram um grande problema em colocar barzinho de volta. O próprio prefeito Rogério Cruz organizou o encontro dos generais. Uma festa gigantesca no governo Arena. Enquanto a educação é totalmente prejudicada. Enquanto a UFG tem que fazer um adiamento de 14 dias pra voltar às aulas presenciais que os alunos precisam. É uma universidade que produz ciência. É onde saiu pesquisa pra Covid-19. Isso não só no UFG. O UFMG, o FCE, o FPE. Todas as universidades federais do Brasil, que é onde produz mais de 90% da ciência do nosso país, é prejudicada enquanto festa, bar, esses outros tipos, continuam acontecendo. Então, por que a educação é menos privilegiada? E por conta desse atraso que a gente teve dentro da educação, tanto municipal quanto estadual, a gente vai sentir um grande peso dentro da universidade, porque muitas pessoas que não tiveram como estudar, não tinham acesso a um computador, não tinham um local apropriado, não tinham um celular pra estudar, ou às vezes dividiu com três irmãos, dois irmãos, dentro de uma casa, estudando mesmo assuntos diferentes, é impossível, e o ensino desse aluno ficou prejudicado, pra dentro da UFG. A UFG não é tão livre assim, as universidades federais no Brasil não são tão livres. E, agora, se você fala do ponto de vista do aspecto político, né, se a direita entra dentro da universidade federal, aí eu te respondo com uma indagação, com fato, né, que eu, como da história, posso responder facilmente. Me diga, então, você é de direita, de esquerda, de centro, eu sou de esquerda. Mas, assim, a direita, historicamente, no nosso país, sempre atiou, por exemplo, atiou fogo no prédio da UNE, em 1964. A primeira ação da ditadura militar foi jogar fogo... A direita. Direita. A ditadura militar era de direita. Em 1964, o golpe militar que a gente teve, é um golpe de direita. O golpe foi em 64 ou em 68? Em 64, ele começa, né, em 68, ele se assira. O golpe, ele já começa a ser planejado há muito tempo no Brasil. O Getúlio Vargas consegue fazer um adiamento desse golpe. Mas, o golpe, ele se concretiza de forma ditatorial, com o AI-5, a gente tem o próprio áudio. Agora, Delfim Neto, o único que está vivo que assinou o AI-5, infelizmente, está vivo aí. E a gente vê ele falando absurdos e até hoje não foi preso. Vamos fazer o seguinte, eu sou obrigado a acionar aqui os nossos comentaristas para a gente começar um debate, não estava nem previsto, mas programa bom é assim. Fred e Ozeias, foi golpe ou contra golpe em 1964? Rafael, me permita aqui, eu ainda não guardei o nome do nosso nome. Jonas? Isso. Jonas. Primeiro é o seguinte, eu quero parabenizar o Jonas por ter a disposição de vir debater, de vir discutir os temas ali da Universidade Federal, Jonas. Não é todo mundo da universidade que tem essa disposição que você tem, então eu preciso reconhecer esse mérito da sua parte de parabenizar por isso. Agora, a fala do Jonas, na minha ótica, me parece, assim, uma confissão de que na Universidade Federal não tem liberdade, principalmente para conservadores, e eu vou argumentar aqui explicando por quê. O Rafael fez a pergunta e ele desviou para vários assuntos. Falou até do gol. Isso. Mas responder de maneira objetiva a pergunta que o Rafael fez, eu quero que o telespectador observe isso. Ele não respondeu. E não respondeu porque, se ele for franco, se ele for verdadeiro, ele vai reconhecer que existe hoje, e aí eu não vou nem entrar nos méritos, o porquê, né, mas de fato, o fato é que existe uma hegemonia do pensamento progressista, esquerdista na Universidade Federal, e o pior de tudo é que esta hegemonia acontece de maneira autoritária, porque na Universidade Federal você não tem notícias de espaço para debate de viés conservador, para palestrantes conservadores na Universidade Federal de Goiás, né? Se eu estiver equivocado, eu já concluo e passo para você. Se eu estiver equivocado, eu peço ao Jonas que mostre isso, né? Fale, olha, na Universidade Federal nós temos pluralidade de ideias que contemplam o pensamento conservador, lá nós temos isso, nós temos assim e assado, né? Mostre isso com fatos, a não ser que ele não concorde que o pensamento conservador também deva ter espaço na Universidade Federal. Não, perfeito. Osarias, certo? Oséias. Oséias. Oséias Varão. Oséias Varão. Tem um vereador petista antigo aqui de Goiânia, chamado Oséias, aí você vai lembrar do meu nome. Mas eu sou do PT, não. Fiquei tranquilo. Qual o seu partido? É filiado a algum partido? Eu sou filiado a Unidade Popular. O último partido a ser legalizado no nosso país. O P. O P. Você seducionou com o PT? Foi um governo corrupto? Corrupção a gente tem que provar juridicamente. Para você não foi provado, então? Não, não foi provado para ninguém, né? O Lula foi solto. Foi provado. Foi anulado o processo. Aquelas malas de dinheiro, não sei se o Rodrigo tem... Eu concordo totalmente, falei da ficha limpa, que a gente tem que investigar... Não, perfeito. Só para concluir aqui, né? Ontem a gente mostrou aqui mala cheia de dinheiro, por exemplo, do Geddel Vieira. Você acha que a Polícia Federal forjou aquilo ali ou foi fruto de corrupção? Não é que a Polícia Federal forjou... Não é questão de achismo mesmo. A gente vive num sistema judiciário, tem partido onde o judiciário vai ter que definir... Então o Bolsonaro é honesto, porque nada foi provado contra ele. Até agora, assim, foi provado pela comissão do Senado, perdão, da Câmara dos Deputados, na CPI, que ele prevaricou durante a compra das vacinas, que ele atrasou a compra, que ele não... Mas é um relatório só, é um relatório. É um relatório que vai ser julgado. Um relatório vai ser julgado. Então ele é honesto, na sua opinião. Até agora ele não tem nada, assim, pela justiça, que comprova. Além dos crimes ambientais que ele tem, né? Ele carrega já alguns crimezinhos ali nas costas, mas como um ladrãozinho de galinha, né? Como um pequeno ladrão. E o Lula? Tem que ser provado. Seria ladrão de galinha, um ladrão maior ou é isso? O Lula, eu não sou do PT, eu não votei no PT... Aliás, não votei. Votei no segundo turno, claro. Era muito preferível, viu, antes do que esse presidente que a gente observou. Certo. Mas eu acho que a gente devia só voltar a primeiro... Não, 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 só pra você. É o gancho, né? Você falou que o Bolsonaro hoje é um ladrão de galinha. Não, a Lula já foi hoje. Como que você o define, na sua opinião? Sua definição... Sua definição. Assim, não tenho isso. É um ladrão, não. Não coloco. Porque a gente observou todo um julgamento dele, né? Observou, por exemplo, o Mensalão. Então, observamos o que aconteceu durante os regimes do ventetista. Mas já é um avanço. Só de não botar a mão no fogo pelo Lula, já é um avanço. Mas deixa eu responder o Ozeias. Rapidão, porque eu tenho que passar pro Fred também. Não, é bem rápido. O pensamento conservador dentro da Universidade Federal... Por isso que eu fiz aquela volta ali, pra falar um pouco sobre a ditadura. E isso foi uma vez comentado dentro do centro acadêmico. Junto comigo, uma menina falou que a direita não participa dos movimentos estudantis porque tem muita foice e martelo. Falei, a culpa não é minha se a direita tentou matar estudante a vida inteira. O símbolo do comunismo não é a foice? A foice e o martelo. A foice e o martelo. Aí a menina indagou isso, mas eu não posso fazer nada se a direita sempre foi contra. Eu falei, incendiou o prédio da Uni. E de forma alguma existe essa hegemonia do pensamento de esquerda, porque a esquerda de Estatuaial tomou as universidades federais. Não. Se a maioria das pessoas que conseguem passar por universidade tem um pensamento de esquerda, é porque há de se entender, de certa forma, é um processo de esquerda. Os conservadores dormiram, então. Dormiram, dormiram de toca. Mas existem mesas abertas pra todo mundo. Por exemplo, o auditório da FH já aconteceu muitas palestras evangélicas, inclusive, do pensamento conservador. E isso é aberto pra todo mundo. Não tem restrição de quem entra ou quem sai da Universidade Federal. A Universidade Federal é pública, é aberta pra todo mundo. Todo mundo pode ir pra lá. Você de ultra-esquerda, você de ultra-direita, pode ir lá e sentar. Agora... Todo mundo tem voz. Todo mundo tem voz. Fred, concorda, Fred? Não. Quanto tempo você é presidente do DCE? Coordenador do DCE? Eu já sou há dois anos. Há dois anos. Infelizmente não... Desde 2019, mas participo do DCE é desde 2018. Infelizmente não atualizaram o Jonas na história da universidade dele. Você sabe quem é Thaís Azevedo? Conheço. Conhece. O que aconteceu com ela na sua universidade? Não, não sei. Não sabe, então você não conhece. Thaís Azevedo é uma professora, ela nem esquerda e direita, mas ela também não é de esquerda. Ela foi ministrar uma palestra na Universidade Federal de Goiás contra o feminismo. Uma mulher, professora, só porque o posicionamento dela era contra o feminismo. Ela foi expulsa da Universidade Federal de Goiás. Não é que nem a palestra não chegou a ser realizada. Ela já estava dentro da sala, ministrando a palestra. Militantes, travestidos de aluno, invadiram a sala, começaram a gritar no ouvido dela e ela só saiu de lá, Jonas. Olha que engraçado. Sem nenhum arranhão, porque os machistas da direita fizeram um cordão para protegê-la, porque senão ela teria sido espancado pelos seus colegas da UFG. Então você falar para mim que hoje em dia a direita tem voz dentro da Universidade Federal, realmente você não está acompanhando o que está acontecendo nessa universidade. Talvez agora você chegando no DCE com essa nova mentalidade, com essa nova mudança, mas a verdade é que sua universidade tem um histórico podre de perseguição a conservadores. Você vai ter muito trabalho para mudar isso se você realmente quiser fazer a diferença. E principalmente, falar de perseguição, a gente tem que ver outras coisas. A Universidade Federal de Goiás não só persegue conservadores, mas ela protege extremistas de esquerda. Você chegou a ver isso aqui? Sim. Isso aqui, para quem estiver nos acompanhando, né? Isso aqui foi na Faculdade de Artes Visuais. É uma militante, um grafite onde foi feita uma militante, com a cabeça do presidente Bolsonaro decapitado. Essa pessoa aqui não foi expulsa da universidade, nem sequer recebeu uma reprimenda. E esse grafite aqui foi feito nas paredes da Universidade Federal de Goiás. Então precisa ver o tanto que você, né? Jonas, está desotalizado na questão de defender a sua universidade em relação à pluralidade de ideias. A UFG hoje não defende pluralidade de ideias, ela não defende liberdade de pensamento. E obviamente a gente vai chegar no assunto, mas uma grande prova disso é a lista triples de vocês, onde vocês conseguiram apresentar três candidatos de esquerda e nenhum de direita para a escolha do presidente e não conseguiram reclamar disso. Não, assim, não vejo sentido muito nessa provocação sua. Não, não foi provocação, é um fato. É um fato, mas é uma certa forma de provocação, por quê? Quem é contra o pensamento, por exemplo, de direita, de esquerda, de centro, seja qual o tipo de pensamento que for dentro das universidades federais, chama Jair Messias Bolsonaro, aquele da cabeça ali. Não, mas não foi o Bolsonaro que expulsou. Não foi o Bolsonaro que entrou na Universidade Federal. Não, mas ele corta verbas para a educação. Vocês não ouviram, mas ele disse que a imagem é linda. Ele disse isso aqui. Ele falou que deu uma obra de arte, entendeu? Não, é uma intervenção artística. É uma obra de arte. É uma intervenção artística. Assim, mais uma vez, aí não dá nem para você, o telespectador, que chegue à sua conclusão. Mas você acha que isso não é uma violência? A apologia à violência, né? É uma forma de arte. A arte, elas são jeitos de se expressar. Se fosse a cabeça do Lula, você acha que seria uma forma de arte também? Também, com certeza. Tem dúvidas. Como teve, como por exemplo, teve Dilma de pernas abertas e a direita disse que é uma arte. Quem da direita disse que é uma arte? Ah, aquela época da Dilma com pernas abertas, porque agora o Brasil esqueceu, infelizmente, porque gasolina... Ah, ninguém esqueceu, ninguém esqueceu que o governo PT chegaram, né? 3 reais em gasolina do Dilma, dá até saudade da Dilma. Você acha que a economia agora está ruim? Olha, se você for no supermercado, se você for num posto de gasolina, está pior do que era. Está pior do que... Então tá, em 2013, 2014, nós tivemos dois anos seguidas de queda do PIB. Agora, com a pandemia, com toda essa quebra... Nossa, pode rir, mas isso é verdade. Agora, com a quebra da economia, a gente teve só um ano de queda do PIB, no outro ano já cresceu. Segundo, a inflação em 2015 foi maior do que agora. Ou seja, um governo PT, governo PT ou governo esquerdo, como você prefira, é pior para o Brasil do que uma pandemia, do que a quebra da economia mundial. Isso não sou eu dizendo, são os números. Como você disse, você observou os números vindo para cá, eu observei os números também, principalmente a estatística, que não mente. Você tem direito à sua opinião, mas você não tem direito aos seus números. Não é opinião, está estampado. Na frente de um povo de gasolina, R$ 7,50. Está estampado os números também. R$ 7,50. Pois é, mesmo com esse aumento da inflação através do combustível, a inflação ainda está menor agora do que a inflação do governo Dilma. Não é problema de inflação do combustível. O problema do combustível... Inicia-se no governo Michel Temer, é onde ele vende a Petrobras para os acionistas. Por que ele vendeu? Para ganhar dinheiro. Não, 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 não. Porque é lobista. Foi necessário o ajuste na política... Porque é o seu trão que o Bolsonaro vai ser ligado agora. Foi necessário... Vamos ser honestos. Foi necessário o ajuste da política de preço da Petrobras por um motivo muito simples. O PT aparelhou e quebrou a Petrobras. A Petrobras tinha um valor de mercado de R$ 500 bilhões, durante o governo PT chegou quase a bater R$ 50 bilhões, ou seja, reduziu o valor de mercado da Petrobras em 10 vezes. Não só isso, além da corrupção e dos prejuízos seguidos, só na Petrobras a Polícia Federal estima um prejuízo de R$ 40 bilhões. Então, realmente, você está certo. O governo Temer teve que atuar, mas ele só atuou para tentar consertar o estrago do petismo. Mas eu também concordo com você. A Petrobras tem muito a ser feita ali para diminuir esse combustível, principalmente como faz os Estados Unidos. Privatizar a Petrobras, o que você acha? Defender essa com a gente. Você é maluco? Você quer vender o Brasil? Pois é. Então, na hora que a gente te oferece uma solução para abaixar os preços, que não é subsidiar, porque subsidiar nada mais é do que você pegar o dinheiro de imposto do contribuinte, e usar para dar um desconto do contribuinte, ou seja, você pega o dinheiro dele para dar um desconto para ele, que era o que o PT fazia, aí você concorda. Agora, a gente privatizar e deixar as pessoas pagarem mais barato através da competição e concorrência que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, isso é contra. Espera, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. A Enel foi melhor do que a CELD? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Você pagou de luz no mês passado? Não lembro. Não lembro? Não. Eu também não lembro quando eu paguei de luz na CELD. Sim. Eu também não lembro de pagar a luz na CELD, quando eu paguei de luz na CELD. Não, mas é assim, é óbvio. Tá, mas quantos competidores a Enel tem? Nenhuma. Então. Porque o mercado, esse mercado sonhador, privatizado, neoliberal, não existe. Não, claro que existe. Claro que existe. Essa coisa é para enganar trouxa de... Em lugares onde a privatização é feita da forma correta, você fomenta a liberdade. Agora, você está num país que é extremamente difícil, porque você vai abrir uma empresa. Você já tentou abrir uma empresa? Sim. Quanto tempo você levou? Um pouco tempo. Pouco tempo? Eu sou um empreendedor individual. Não, isso não é empresa. Quando você vai abrir uma empresa, onde você realmente precisa se dedicar e gerar emprego para outras pessoas, você vai ver a burocracia. Um empreendedor individual não é empresa no Brasil, e o Bolsonaro sabe muito bem disso. Porque Paulo Guedes e Bolsonaro deixaram os microempreendedores individuais à deriva durante a pandemia. Não deu auxílio, não deu nada. Agora, para banco, para grandes empresas privadas, Ixi, ali encheu o bolso de dinheiro, saiu... Não, não encheu não. Na verdade, quem saiu com os cofres cheios foram as prefeituras e os governos. Prefeituras e governos de Estado fecharam na Azul a primeira vez em muito tempo, principalmente por causa dos repassos do governo federal. Não há como falar que eu repasse na tua... Pela quebra dos deputados, porque senão a gente teria um regime pior do que teve Manaus durante a pandemia. A gente teria vários Manaus em várias cidades. A gente observou pessoas sendo mortas por falta de oxigênio. Eu perdi meu avô na pandemia. Uma semana antes dele, tomando a vacina. Rafael, me permita fazer uma consideração aqui. no sentido do direcionamento do debate. Porque se nós formos tratar todos os assuntos... Aí tem que colocar... Se nós formos tratar todos os assuntos da política nacional e econômica, a gente vai... Eu acho que a gente vai meio que... Mais complicado que facilitar a compreensão. Isso, eu gostaria de pedir o seguinte. Eu, pessoalmente, me sinto muito desafiado aqui, até pela presença do Jonas, porque, Jonas, eu vou dizer para você que eu participo do debate público aqui em Goiânia há muitos anos, na verdade. Conheci-lo. E eu, até hoje, não tinha tido a oportunidade de sentar com uma pessoa como você. Portanto, assim, eu repito mais uma vez. Eu quero lhe parabenizar por estar aqui. E eu queria muito que nós direcionássemos o debate para um assunto que eu acho que a sua presença aqui vai nos ajudar muito a esclarecer a população e, às vezes, até melhorar... Ou, às vezes, avançar em alguns sentidos que eu acho que a gente precisa avançar. que é o seguinte, que é a liberdade de expressão de manifestação na Universidade Federal de Goiás, contemplando, inclusive, os pensadores da direita. Quando você diz o seguinte, olha, na verdade, a responsabilidade por não existir espaço para a direita na Universidade Federal é da própria direita, que não ocupa o espaço, que não vai lá, que não se manifesta... Eu acho assim, esse raciocínio seu, ele é um pouco reducionista, por quê? Eu penso que ditadura tem tanto de direita quanto de esquerda. Que mataram estudantes, tanto ditaduras de esquerda quanto de direita. Você concorda com... Não, no mundo. Eu estou falando do mundo. Eu estou falando do mundo, né? Eu estou falando do mundo. Então, ou seja, se você for entender que um viés de pensamento que matou estudantes não pode participar do debate, aí você vai ter que proibir o debate da esquerda na Universidade Federal, porque nós temos esquerdistas do mundo que mataram estudantes. Então, eu acho que isso é reducionismo, tá? Então, vamos ser objetivos, vamos ser racionais na nossa análise para entender o seguinte, é fundamental que haja pluralidade no ambiente acadêmico, sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos todos agora trabalhar nessa direção. Se a gente ficar remoendo o passado, quem fez, quem não fez, aí nós vamos gastar muito tempo aqui e não será produtivo. A minha ideia é, vamos propor que a Universidade Federal seja plural, que ela receba todas as vertentes de pensamento, porque é isso que eu desejo. E não há como contestar esse argumento. Então, o que nós podemos fazer para que tenhamos na Universidade Federal um ambiente mais plural e que contemple, inclusive, o pensamento de esquerda? Eu, inclusive, tenho algumas sugestões. O próprio DCE pode escolher temas os mais diversos, por exemplo, e marcar palestras na Universidade Federal, é muito simples isso, marcar debates na Universidade Federal e convidar... Marca agora com vocês aqui. Isso, e convidar pensadores de direita, analistas de direita, cancelado lá, ele não pode fazer isso, não. Para participar, para participar. Você é proibido de fazer isso? Não, é que você está maluco. Tem vez de cancelamento, não. É, o, assim... Então, faça o convite e marca a data. O DCE atua através de vários coordenadores gerais. Não é só eu e sua base. Dependendo de você, você marca. Não, eu, particularmente, como eu disse anteriormente, a direita, eu não concordo que o pensamento de direita esteja presente dentro de qualquer espaço do nosso país. Porque a direita sempre se mostrou sendo golpista, a direita sempre se mostrou a favor, por exemplo, da ditadura. Não estou falando de toda a direita, mas a gente vê um pensamento muito grande da extrema direita, e há quem diga que, por exemplo, chega num ponto... E quem é de direita e é contra a ditadura, você convidaria? De certa forma. Então, eu sou. Eu estou aqui para dizer bem claro para você. Eu sou de direita. Eu sou de direita, tá? E sou contra a ditadura. Então, você me convida para participar de um debate, a gente escolhe o tema promovido pelo departamento que você coordena. Não precisa ser todos, tá? Para fazer um convite como esse, você, pelo que eu disse, você coordena um departamento desses. O departamento que você coordena, como eu conheço da realidade de universidade, já estudei, fiz especialização, eu sei que o departamento que você coordena pode convidar palestrantes, pode promover palestras na universidade. Então, a proposta é feita diretamente a você. Certo? Eu sou um pensador de direita, sou um militante de direita e contra a ditadura, tá? Você me convidaria para participar de um debate juntamente com vocês? Não, obrigado, Zé. Não convidaria? Não convidaria. Não, porque assim, eu particularmente não acharia algo produtivo para a universidade. Enquanto a universidade está discutindo coisas sobre a Covid, enquanto a universidade está discutindo coisas muito importantes, a gente parar para discutir direita, esquerda... Não, 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 não. É para você escolher. Não, não, não. Você não entendeu. Você não entendeu. A gente está muito avançado no tempo. O FG não tem dinheiro para fazer investimento. A gente não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Jonas, seja franco. Nós estamos falando aqui com milhares de pessoas e eu estou aqui dizendo para você o seguinte, eu não disse o tema. Eu estou dando a você a prerrogativa de escolher o tema. A gente está discutindo uma coisa muito importante, uma coisa científica dentro da universidade. Escolhe... Qual o tema? Fazer outras coisas. Pois é, qual o tema que você quer discutir? Qual o tema que você acha que é relevante ser discutido? Qual? Dentro desse momento agora? Isso, exatamente. Vão das aulas com biossegurança. Isso, pronto. Me convida para participar. O senhor é biotecnólogo? Ah, então... Você é professor de história. Você é professor de história e quer selecionar o vídeo. Eu não estou discutindo biotecnologia. Não, porque assim... Olha, eu estou muito bom para discutir isso. Jonas, toda a questão que a gente está falando... Toda a questão que a gente está falando... Só para concluir, mesmo porque é o seguinte, mesmo porque é o seguinte, só para concluir e dar a minha última fala aqui, na verdade. Eu não vou... Eu não acho que é produtivo a gente debater com pessoas que não querem debater. Eu acho que é improdutivo. Isso é autoritário, na verdade. É algo que a esquerda sempre faz no Brasil. Ela diz defender a democracia, ela diz defender a pluralidade, mas eles são, de fato, autoritários. E isso está evidenciado, mostrado aqui para você, telespectador, que está nos ouvindo, com a fala e o posicionamento do Jonas aqui nessa bancada. Portanto, Rafael, como que você vai debater com alguém que é autoritário, com alguém que não reconhece o mérito de quem pensa diferente, que não respeita quem pensa diferente, sequer se recusa, na verdade, a debater com quem pensa diferente. Eu estou entendendo essa fala do... Eu estou falando a sua fala Então, pela sua recusa, concorda que a universidade ela é de todos os brasileiros, de todos os goianos? Com certeza. Os contribuintes pagam os impostos para existir a universidade? Pagam o salário dos professores, dos servidores? Portanto, esses contribuintes também não podem debater, independente das suas opiniões? Com certeza. E você disse claramente... Mas aí depende do contribuinte, da pessoa que quer te convidar alguma coisa. Você disse claramente que não há espaço para esse tipo de debate na universidade. Isso é sadio. Não, ele diz que não há espaço para a direita. Eu não concordo. Eu, particularmente, como atual na frente do DCE, eu não concordo. Em chamar a pessoa de direita... Não falo com o DCE, não. Falo com o Jonas. Mas não é um preconceito? Não, de forma alguma. Preconceito fere, mata. Preconceito é o que acontece com os LGBTs no nosso país. Preconceito cala, preconceito silencia, né? Preconceito cala, silencia, impede de falar, não dá espaço para falar. Isso é preconceito também. A direita fala em rede de televisão nacional pelo governo federal. Olha, que curioso. O Jonas citou o preconceito contra as mulheres até agora e não se posicionou sobre a Thais Acevedo, mulher professora que foi expulsa da Universidade Federal. Você pode rir o tanto que você quiser. Eu tenho certeza que essa risadinha vai ficar ridícula quando você estiver vendo isso de novo na sua casa. Mas até agora você não se posicionou sobre a Thais Acevedo. Mulher foi expulsa da Universidade Federal. Deixa ele se posicionar, então. Espera aí, deixa eu terminar também. Você ter diversou sobre todos os assuntos possíveis. O Ozeia te deu uma opinião para você, te deu uma posição onde você poderia, inclusive, escolheu o tema do debate, te convidou para um debate. Você foi enfático em dizer que você não acha que a direita deveria ter espaço na Universidade Federal de Goiás, Jonas. E hoje você é o coordenador do DCE, né? Que é o movimento estudantil mais importante dentro de uma Universidade Federal. Se você, como coordenador do DCE, não está disposto a utilizar a sua autoridade para incentivar a pluralidade de ideias, o que você está fazendo na Universidade Federal, cara? Você tinha que estar justamente nos regimes autoritários, os de esquerda, os de direita, tanto faz, mas em sua parte você pertence ao espectro autoritário do mundo político. A verdade é essa. A direita também não paga os impostos no país? A direita também não é dona da federal? A federal não é do povo? Dona é do povo. Então por que a direita não pode participar de debates? Não é uma questão assim. Eu falei, eu politicamente, eu particularmente. Certo. Então por que você não coloca o coração na gaveta e age como alguém que está ali para representar a pluralidade? A questão de a gente impedir o avanço da direita e do fascismo que vem avançando no nosso país é agir racionalmente. um grande escritor que se chama Dimitrov e fala da unidade operária para lutar contra o fascismo e a necessidade de espaços de disputa política. Quais são os operários da Universidade Federal de Goiás? Tem operário lá? Com certeza. Ah é? Não tenho dúvida alguma. Eu, por exemplo, lá em história, nos cursos do mundo... Você começou a entrevista dizendo que... Estava no INSS hoje. Exato. Você começou a entrevista dizendo que a universidade hoje é um espaço para os ricos, para os filhinhos de papai, não é? Não. Na maioria... Na maioria. Na maioria. Quem está na Federal hoje é quem estudou nas melhores escolas, escolas caríssimas. Agora você vem falar que é o espaço da classe operária. Rafael, 75% da UFG... Não existe um paradoxo, uma contradição muito grande nessa fala sua? Eu entendo a sua confusão. Mas assim, 75%... Não, a confusão é sua. 75% da UFG atualmente, que são dados divulgados pela Praia e pela Prograde, são alunos de estudante de baixa renda. Isso é 75% da UFG. Quais cursos? Medicina? Quais são todos os cursos? Porque a gente tem uma política de cotas, a gente tem toda uma situação dentro da universidade. Não só por cotas, com certeza. Mas assim, eu falo que existe um afastamento, principalmente da grande massa trabalhadora do nosso país, porque uma das coisas que foi criada na ditadura, um atrapalho para que o povo entre para a universidade, chama-se ENEM não, mas o vestibular classificatório o ENEM foi aderido depois. Se uma pessoa, se um jovem, se qualquer um de vocês quiserem, nesse momento, entrar dentro de uma universidade, você quer produzir ciência, você quer ir lá para pensar, você quer ir lá para discutir, e aí, dessa forma, eu concordo com o pensamento plural, concordo que a gente... Para fazer arte cortando a cabeça de uma pessoa... Aí são intervenções artísticas para além do que a gente produz dentro de sala de aula. O UFG pesquisa, cultura, pesquisa e extensão. Para você, isso é arte. Isso que o Fred mostrou. Para você é arte. Sim. É um desenho. Da mesma forma, é um desenho. Pode ter tipo de representação de desenho de qualquer forma. Você é a favor de desenhos com cunho racista? De forma alguma. Mas você é a favor de desenho que as pessoas exprimem discurso de ódio contra o presidente da nação degolando o seu pescoço? Sim. É uma arte. Você é a favor. É arte. Não sou a favor de degolar o presidente da república. Não estou falando isso aqui, não. Estou falando que existe uma grande diferença entre isso e uma coisa. O presidente da república é um parado, tem todo o seu corpo militar protegendo ele. Agora, você está... Vamos fazer uma enquete com o nosso público? Vamos fazer uma enquete com o nosso público? Mostra a imagem novamente aí, Fred, para o gente ver. A imagem? Pega outra coisa do UFG. Calma. Eu quero perguntar. Vamos perguntar. É o seguinte, 321-7720, a gente tem o público de direita, de esquerda, de centro, de diagonal, de transversal. Para mim, isso não interessa. A gente tem que ter a capacidade ainda de raciocinar. 321-7720. Na sua opinião, você tem aí, Fred? Eu queria perguntar se é arte, é uma imagem em que o pescoço do presidente da república está cortado. E olha que poderia ser o Lula, poderia ser o Che Guevara, poderia ser o Fidel Castro, poderia ser... A diferença que fizeram é isso mesmo, com o Che Guevara, na pião. Poderia ser qualquer pessoa. Isso é arte, na sua opinião? 32017720, né? Uma pessoa ali com a cabeça do presidente da república. ou discurso de ódio? Eu acho que essa é a pergunta. Exatamente. É arte ou é discurso de ódio? O que é arte? Pode expressar discurso de ódio? Você acha que pode, então? Mas é normal. Você acha salutar? Não, acho... Você acha sadinho isso? Não acho sadinho. Você tem 22 anos de idade. Você tem filhos? Oséias. Oséias. Você tem filhos? Você tem filhos já? Não. Meu filho não. Pretende ter? Pretendo. Pretende ter. Você acha que esse é um valor legal? Não, não acho que... Apesar de achar que é arte, você pode gostar ou não. A arte não se discute. Duchamp pegou um pinico e botou lá. E é arte, é considerado arte, arte moderna. um gosto particularmente. Agora, é uma questão de gosto pessoal de cada um. Aí sim é uma questão de opinião. A arte é uma questão de opinião. Agora, você fazer uma arte de caráter racista, uma arte de caráter anti-mulher, uma arte misógina, uma arte anti-LGBT, você está ofendendo um grupo. A arte assassina pode? Não, a arte não assassina. As pessoas assassinam. Lembra de uma fala de Paulo Freire. A universidade não muda as pessoas, não muda o mundo. A educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas, as pessoas mudam o mundo. Dependendo do jeito que você vai interpretar aquela arte e o que você quiser fazer, se você é um psicopata, se você é uma pessoa que está disposta a matar alguém, aí a gente tem esse ponto crítico que a gente discorda, mas parte da pessoa, não parte da arte. Aquela arte não vai machucar o presidente da República. Mas então uma arte preconceituosa, mas uma arte preconceituosa, então não vai ter preconceito. É isso. Uma arte racista. Uma arte racista. Uma arte racista não exprime racismo. Vamos contextualizar esse desenho, vamos contextualizar esse desenho, na verdade, porque agora o Jonas se confundiu de vez aí nessa situação. Não, a gente já tem aqui que ele não aceita e não interessa pelo debate de direito ou pensamento de direito na universidade pública. Ele já disse que o presidente degolado para ele é arte. E acha que isso, obviamente, não geraria perigo ao presidente da República. Mas a gente tem que lembrar que essa arte aqui, esse presidente degolado, era quando ele era deputado federal, antes da candidatura. Quando ocorreu, sim, uma campanha de desumanização do Bolsonaro, voltada não só para o Bolsonaro, mas para qualquer um que fosse seu eleitor. A gente tem que lembrar que os deputados de esquerda diziam que havia muitos fascistas no Brasil e por isso o Bolsonaro aparecia com 10% de votos. Ou seja, o pessoal não tem a mínima ideia do que é fascismo, mas eles gostam de rotular os adversários como fascista porque a partir do momento que eles fazem isso, eles justificam qualquer violência que ocorra contra o adversário deles. O Jonas hoje está dando muito bem esse exemplo aqui de como funciona esse tipo de pensamento da esquerda. Fascismo é um sistema de governo onde você tem que fazer tudo para o Estado, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Todo esforço humano é concentrado no Estado e não por acaso é muito parecido com o comunismo, até porque os ideais do fascismo foram propagados por Giovanni Gentili que foi incentivado por Marx. Agora deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, peraí, vamos contextualizar, vamos contextualizar. Você vai ver que tem muita coisa que não te ensinaram na Universidade de História. Não, mas eu não posso ir lá discutir com ele. Mas enfim, voltando aqui a contextualização. O que aconteceu? O que a gente viu acontecendo com esse presidente? Foi esfaqueado por um militante de esquerda. De tantas... Ué, quem que esfaqueou ele? Não foi um militante de esquerda, não? Esse filiado do PSOL? Ele não foi nem esfaqueado. Ah, ele não foi? Ah, então a gente tem uma negacionista da facada aqui hoje? Não, peraí, peraí. Vamos... Vamos lá, então, para saber dele exatamente. Então, o Jonas... Você está facilitando muito para a gente. Você está facilitando muito para a gente. O Jonas é coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes. Para ele, ele disse claramente aqui, eu creio que ele não vai recuar, Jair Messias Bolsonaro não foi esfaqueado. porque não viu, porque não viu suas sangue. Vamos deixar bem claro. A gente tem algumas séries documentárias. Historiador, você falou, historiador, historiador e médico legista aqui com a gente hoje. Você, então, a facada foi um golpe, é isso? Um golpe de marketing. Parece. Me parece. para fugir de debate, porque não apareceu nenhum. Tem que ter mais desse aqui, mas então, contextualizando... Primeiro dia de volta... Mais uma pergunta para o nosso ouvinte, espectador internal. De repente, vai dar uma live depois, porque eu nunca vi o WhatsApp desse jeito aqui, viu? Nunca vi na minha vida. Palma, 321-7720. Você concorda com o Jonas de que Jair Bolsonaro não foi esfaqueado? 321-7720. Mas a questão é a seguinte, mesmo o Jonas sendo a opinião dele ou não, a verdade é que o Adélio Bispo era filiado ao PSOL, era filiado a um partido de esquerda, fazia participação em movimentos de esquerda. Mas também saiu com o Eduardo e com o Flávio. Não, não saiu. Aí você está trazendo desinformação. Olha que incrível, gente. Infelizmente, esse é o privilégio que a esquerda tem. Eles podem cometer fake news ao vivo e não serão censurados. Se eu falar, o que o Adélio Bispo fez foi frequentar o mesmo clube de tiro que os filhos do Bolsonaro frequentavam, mostrando que ele já estava com o interesse em perseguir a família. É inegável. Sim, eu respeito todo o direito de onde delirar aqui e achar que não houve uma facada no Bolsonaro. Mas a verdade é que a desumanização provocada justamente por conceitos artísticos como esse de mostrar um deputado federal que seria o único candidato conservador com chance de ser eleito presidente em 30, 40 anos no Brasil, mostrar ele decapitado, dizer que ele não é humano, dizer que ele é apoiado por fascistas, foi o que pode ter motivado militantes de extrema esquerda como o Adélio a tentar realmente matar o presidente. Mas o Jonas leva isso na piada, acha que tudo é arte, acha que a facada não existiu. Então, assim, realmente, bicho, você está facilitando para a gente aqui. que falta uma humanidade nisso aí, por exemplo, a gente está falando de uma facada e você está rindo, está levando o assunto na brincadeira. Não, eu não estou rindo da facada, eu não estou rindo da situação que está acontecendo aqui, eu gosto dessa polimização. Sim, porque para você a facada, então, não existiu. Para você, a cabeça do presidente da república decapitada não seria, quando você diz que isso é arte, quando você trata isso com normalidade, não seria uma apologia a uma violência que já é tão extremada no Brasil? Olha, volto o que eu disse atrás, não concordo com a arte que foi feita na universidade, mas ela está lá e ela é uma intervenção artística, querendo ou não. Não acho que a gente tem que matar o adversário, sou contra isso. Quem achou isso a vida inteira, dentro do país, dentro do Brasil, eu não vou sair do Brasil, vamos ficar aqui dentro, vamos discutir as nossas coisas aqui dentro, vamos lavar nossa roupa suja para a gente sair daqui. Você não quer falar dos socialistas fora do Brasil, não, né? Não, eu posso falar sobre os socialistas, mas outro dia, hoje a gente está no Brasil, vamos ser até aí, isso é uma coisa que eu sempre, quando assisto o debate, eu gosto muito de assistir o debate. Está convidado para o TBC Debate, inclusive. Muito obrigado. Está convidado. Aqui, o espaço é democrático. Assim, eu fico profundamente decepcionado com a Universidade Federal de Goiás, que não abre espaço para pluralidade, não é? Existe espaço para pluralidade. A direita não tem espaço, mas aqui na TV Brasil Central tem. Todo mundo dá sua opinião e a gente chama o telespectador, o internauta, o ouvinte, de inteligente, porque ele é capaz de tirar as suas próprias conclusões. te ouvindo, ouvindo o Fred, ouvindo também o Osés Varão. Então, você está convidadíssimo a participar mais vezes aqui dessa bancada, inclusive. Muito obrigado, Rafael. Entendeu? Independente do que você fala, as pessoas vão avaliar se é certo ou se é errado. Mas você ainda tem 22 anos de idade. Você ainda vai percorrer uma longa estrada pela vida, concorda? Mas não são poucos também, né? Mas não são só 22. Você faz o curso de história, no caso. Por exemplo, isso é uma coisa boa que o Ártico Freire vai adorar, esse dado. Na faculdade de história a gente não tem uma grande influência do pensamento marxista, o pensamento liberal e o pensamento que reina. Você consegue falar alguma tese de doutorado aprovada na Universidade de História da UFG que seja anticomunista nos últimos 20 anos? Você deve ter esse dado. Você conhece as teses de doutorado lá? Não conheço todas, não. Você pode procurar, já perguntei isso para três professores de história em debates anteriores, inclusive em debates da TVC. Não tem, não tem, não tem. Você não tem marxista, não. Mas o grande problema é o seguinte, o comunismo não pode ser criticado na Universidade Federal de Goiás. Não pode. Se você tentar fazer uma tese anticomunista lá, você vai ser redirecionado. E você... E é justamente assim que eles exercem o monopólio das universidades, através da formação de mestres, de doutores que nunca podem ter uma opinião diferente da que existe. Então é diferente chegar aqui até mesmo um professor de história que tem um viés mais de direita, né? Não vou nem falar extrema-direita ou sei lá o que o Jonas entende por extrema-direita. Mas a verdade é o seguinte, não, mas quando você vai propor a sua tese, quando você vai propor a sua tese, era um teste de conhecimento quando o Thaís Ocevedo foi expulso de lá? Não sei. É porque você está negando até agora que existe censura ao pensamento conservador, mas você já falou abertamente que você não quer a direita se manifestando na UFG. Eu não concordo. Você está numa contradição absurda, bicho. Você está numa esquizofrenia intelectual aí que talvez quando você for ver esse vídeo depois você vai analisar, bicho, eu realmente falei isso aqui ao vivo? Aí você vai ter noção. Mas nesse momento você já confessou várias vezes que você não quer a direita falando na UFG. Então por isso que eu te perguntei. Eu não concordo. E até não vou ser injusto com você, realmente, você não precisa concordar, você não precisa conhecer todas as teses. Mas eu te dou uma semana, duas semanas, a gente se compromete, você pode votar aqui no programa. Procure uma tese anticomunista aprovada na UFG nos últimos 20 anos, você não vai encontrar. Deus que me lhe, pra que eu vou procurar isso? Pra te provar, porque ali você não pode criticar o comunismo. Só isso. Você pode, você pode escrever uma tese de mensagem. Não, não pode. Você vai ser aprovado. Você não pode nem criticar o feminismo ali, quem diria o comunismo? A UFG, assim como a UFG, assim como qualquer outra instituição pública no nosso país, é feita através de concurso. Se a direita não consegue passar em concurso, se a direita não consegue passar em algum processo seletivo dentro da UFG... Por que a esquerda não domina a medicina na UFG? Porque tem um grande pensamento da medicina é porque a esquerda não tá conseguindo passar na medicina? É porque o vestibular é mais difícil e a esquerda não consegue passar? Não, peraí, você condicionou a falta de pessoa direita na UFG, porque elas não conseguem ser aprovadas com o curso. Então, no curso mais difícil, que é a medicina, que não tem uma dominância de esquerda, você diria então que a esquerda é incompetente pra passar na UFG no seu curso mais difícil? Olha, não sei se eu diria se não tem uma dominância de esquerda. Você pode olhar, por exemplo, o Caxia, o Centro Acadêmico de Medicina. Inclusive, reposta os postos do ICS convocando para as manifestações pelo Fábio Bolsonaro. Por quê? Qualquer aluno de medicina, principalmente, um aluno de medicina, francamente, ele sabe que o problema que teve, o principal problema que a gente teve durante a pandemia com 600 mil pessoas mortas foi o negacionismo do presidente. Foi o negacionismo? Por quê? Foi o negacionismo o negacionismo de direito, um pensamento conservador, um gabinete paralelo. Então me explica uma coisinha aqui bem básica, só pra rapidinho pra ouvir te entender também. O negacionismo de direita causou as mortes no mundo. No entanto, agora nos Estados Unidos sobre o governo Biden, sobre o Brasil. Não, mas eu vou te usar como comparativo porque a gente não mudou de presidente durante a pandemia. Não, a gente não mudou de presidente. Vou te usar o comparativo. Olha aqui, durante o governo Biden tivemos mais mortes durante o governo Biden e com a vacina tivemos mais mortes por Covid nos Estados Unidos do que durante o governo direitista Trump. Então como você pode associar o pensamento do direito ou negacionista como você disse ao aumento de mortes? O Biden é de esquerda? Ah, o Biden não é de esquerda. Então tá. Onde a gente tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você acha o Biden de esquerda? Nossa senhora. O que é ser de esquerda pra você? Me responda aqui, porra. Ser de esquerda é defender o pensamento social. É botar primeiro uma palavra de ordem na sua cabeça. O coletivo vem antes do indivíduo. De direita é o contrário. E o Biden... A direita pensa primeiro no indivíduo pro coletivo. O Biden... Você tá querendo dizer que o Biden não defende o interesse coletivo antes do individual, é isso? O Biden defende o interesse individual. Por isso que a gente, por exemplo, tem nos Estados Unidos e observou uma questão de cesta, por exemplo, de renda básica. Renda básica universal. Isso é um princípio do direito. Se você quiser chamar Bolsa Família de esquerda, você tá totalmente equivocado. Auxílio Brasil, o nome dos 400 reais que ele estourou o orçamento do Brasil só pra tentar ser reeleito, nem assim vai conseguir e vai sair certo. Jonas, tá, mas o que a gente disse aqui pra você... O Biden não é... Você tá ter diversão... Ok, sua opinião... Sua opinião, seu posicionamento... Não é opinião. Ok, sua opinião, seu posicionamento do Biden é completamente irrelevante. Você colocou que atitudes negacionistas da direita têm feito o aumento de morte. Só que todas as políticas que você fala e condena o Bolsonaro, o Biden tomou elas ao contrário. O Biden fez o exército... Não. O Biden fez o exato oposto. Você se vacinou? Com certeza. Tá com medo? Terceira dose, vou botar até a máscara. Tá com medo? Bota a máscara mesmo. Mais uma vez, o cara se vacinou e tá com medo de contrair. Ou seja, ele não acredita na vacina, eu que sou negacionista. Mas voltando... Mas voltando aqui... A vacina não serve. Com certeza. Faz a propaganda da vacina aí pra gente. A vacina não serve pra quê? Não, eu botei a máscara só pra te sacanear. Me sacaneou bastante, tô muito sacaneado. Mas a vacina, ela não serve pra impedir totalmente você de pegar o vinho. Ah! A vacina é independente. Ah, que coisa boa. Isso ninguém nunca disse. Disseram sim, disseram que a efetividade contra complicações e morte era de 100%. Não posso não solicitar só? Peraí, você ainda não terminou, a gente tá no Biden, bicho. Peraí, que eu quero uma pergunta. Eu queria pedir qual a política diferente? Se você é a favor da vacinação pela Covid ou se você é contra? Não, a vacinação obrigatória a gente já fez. Já saiu três vezes aqui. Se você é a favor da vacinação, aqui existe pluralidade. Eu já assinei, evidentemente. Na minha opinião, os índices de morte de pessoas na UTI, eles reduziram muito na minha visão, na minha análise, por conta da vacinação. Agora, a gente também não pode obrigar as pessoas a tomarem as decisões, né? São questões individuais, muito individuais. É, eu acho que a questão que ele tá perguntando é se deve ser obrigatória a vacinação, que eu acho que ele não tá perguntando. Você acha que deve ser obrigatória? Você é a favor da vacinação em massa da população, se você concorda. Você vai tomando o direito de vacinação, você não vai encontrar ninguém negando. Eu sou a favor, eu sou a favor, é que as pessoas têm o direito de se vacinar. Eu sou a favor também. Eu acho que o ponto não é esse, Rafael. Você se vacinou? O ponto não é esse. Você se vacinou? Não, não. Também não. O ponto não é esse. O ponto é, a discussão que há, e aí porque quando você faz uma pergunta tem que ter uma discussão, tem que ter uma polêmica. Eu estou dizendo que nós somos a favor de que a população tenha liberdade para se vacinar. Não tem polêmica aqui. A polêmica está no fato seguinte. Jonas, você defende que a vacinação seja obrigatória? Sim. Ótimo. Nós não. Aí eu acho que cabe a pergunta, Rafael. Entendeu? Então é esse o ponto. Eu acho que a pergunta melhor era a outra. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu registrar porque tá uma loucura aqui. Eu sei que você causou. Nós estamos precisando ouvir os telespectadores. É, exatamente. Vamos lá. Vamos ouvir. Vamos fazer um giro aqui. Por favor, deixa seu nome. Eu vou ficar maluco aqui porque enquanto eu abro uma mensagem a outra já tá... Vamos lá. Esse rapaz está totalmente perdido. Como pode uma pessoa dessa ser professora? Inacreditável. Não é professor, é aluno. É aluno. É aluno. Não, no caso... Você tá em dúvida, bicho, quem tá perdido aqui? Então tá. Então beleza. O Biden de esquerda. Você ainda não respondeu pra gente o que o Biden fez de diferente que matou mais gente que o Trump. Quando você responder, eu te deixo. Eu não concordo nem com o Biden nem com o Trump. Mas o Biden é o Bolsonaro? O que? O Biden é igual ao Bolsonaro? Você tem alguma dúvida? É igual ao Bolsonaro? E o Trump também é igual ao Bolsonaro? Ele tem suas diferenças, ele tem suas particularidades. Não, ele tem suas diferenças. Mas o pensamento econômico que é o que pauta qualquer governo, aí você pode querer tentar descansar de mim, porque eu concordo que a economia pauta um governo. O Biden continua mesmo o programa de economia. Não, mas a gente tá falando do Covid. O Biden tomou todas as ações opostas ao Bolsonaro e teve mais morte que o Trump. Covid. Você jogou... Os Estados Unidos não tem uma vacinação. Uma coisa que eu fiz... Até começar aqui, aproveitar que tem um espaço hoje... Rapidinho pra eu registrar mais as situações. Porque a gente vê os antes vacinas dos Estados Unidos morrendo. E aqui o Brasil não. O próprio presidente da República que falou que não ia tomar vacina botou 100 anos de sigilo. Eu queria saber. É muito estranho. Porque a gente observa um grande... Não vê. Um grande massa de pessoas que não se vacinaram. É o... O Diocovid lá, né? É... Tentando entrar na Austrália. Um monte de pessoas antivacinando se vacinou e morreu. O Diocovid tá morto? Não. O Diocovid não. Mas a grande quantidade de pessoas que não se vacinaram pegaram Covid e morreram. E a grande parte de pessoas que não se vacinaram pegaram Covid e morreram. Porque eu acho que parte de uma certa é mentira. De vocês? De... Das pessoas que a gente vacina. Você tá duvidando que eu não vacinei? Não vacinou. Mas vacinou. Não, não vacinei não. Não vacinei não. É, realmente. Quando não era uma vacina feita em emergência que me obrigava a tomar 4 doses em menos de 8 meses. Não foi feita em emergência não? Você conhece o contrato da Pfizer com o governo federal? Conheço. Conheço. O que é que tá escrito na clave 5.5? Porra. É toda vacina. Então fala que você não conhece. 3, 2, 0, 1, 7, 7, 20. Esse rapazinho. Tá te chamando de jovem porque você é jovem, né? Não tem a menor ideia de que ele mesmo é um fantoche fabricado pela militância esquerdista acadêmica. Ele não é capaz de pensar por si mesmo. Só replica o que seus professores introjetaram em sua cabecinha. Olha, eu falando dos professores eu tenho discordância com muitos professores. Inclusive eles têm comigo mais respeito e pensamento de todos. Não tem um problema com isso. Agora, falar que os professores da faculdade de história falar com os professores da Universidade Federal tem o mesmo pensamento que eu, é maluquice. Não é. 3, 2, 0, 7, 7, 20. Deveríamos discutir ideias e não ideologias políticas. É por isso que o Brasil nunca muda. Ó, boa tarde. Pede pro representante da UFG apontar uma ação social para a comunidade que partiu da faculdade de ciências sociais e outras áreas afins. Afinal, seria um retorno para a comunidade que paga altos impostos. O Elton de Goiânia. Eu quero que você... Fred, desculpa, desculpa. Deixa ele falar das... Rafael. Das ações sociais. Ó, eu quero que você ache pelo menos uma mensagem elogiando ele, tá? Não vamos... Não tem, tem. Vamos ser equilibrado aí. É preciso do DCE. O povo do DCE não está acompanhando. Está abandonado aqui. Pois não. Quais são as ações sociais aí da universidade? Ó, durante a pandemia a UFG produziu bastante coisa. Não só a UFG, né? A UFMG conseguiu desenvolver testes de Covid, testes rápidos, respiradores e foram atrasados pelo governo federal. A UFG produziu um teste rápido para a Covid, inclusive um dos utilizados. A faculdade de medicina, a faculdade de enfermagem, não pararam o segundo. As aulas práticas continuaram mesmo durante a pandemia, inclusive, para benizar os estudantes dessa área e estão lutando e são linhas de frente, foram linhas de frente também dentro da Covid-19, dentro do lockdown que a gente viveu no pior período da Covid. Além disso, a gente produziu álcool e gel em grande quantidade para o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas, eu acho que, assim, é um dos maiores representações de dinheiro voltado para a sociedade feito durante a reitoria do nosso magnífico reitor Odivar. E aí a gente tem um hospital em Goiânia daquele tamanho que coloca a Universidade Federal de Goiás como uma das maiores do mundo, uma das maiores universidades por conta do tamanho do Hospital das Clínicas que atende diversas coisas, inclusive foi essencial durante a pandemia, atendeu pessoas de Manaus, atendeu pessoas de vários lugares. Então, a UFG conseguiu reverter. E, além disso, a gente fez uma campanha conjunto com a reitoria, com a PRAE, que foi para arrecadar cestas básicas. Durante os períodos da pandemia, a gente teve os cortes, o contingenciamento, contingenciamento é corte, é atrasar dinheiro para a educação, atrasar dinheiro para a educação é atrasar o país. Para fechar, para a gente registrar mais para as situações. A gente coletou roupas, coletamos comida, coletamos alimentos, coletamos coisas para fornecer para os nossos estudantes para que continuem dentro da universidade. Permanecer uma pessoa dentro da universidade é investir no país e não deixar ela sair para outro país e produzir ciência lá. O Brasil tem carência de cientista desde a época da ditadura que afasta os cientistas aqui porque não tem verba, não tem dinheiro, o CNPQ foi cortado de 659 milhões, alguma coisa assim, para 89 milhões. Ok. Vamos lá então. Esse comentário, esse é um fanfarrão, um menino criado com danoninho que não tem o menor conhecimento de mundo, totalmente incoerente com as suas argumentações. Está falando para você, Fred, você foi criado com danoninho. Pior que foi, bicho, o danoninho era bom, não reclamo não, viu? O danoninho era muito bom. Ainda é. A Márcia, é tão fácil debater com a esquerda, não tem argumentos, muito fraco. Esse é mais um que foi doutrinado, do Jonas. Está falando que você foi doutrinado, Jonas. Aqui é a Eduarda de Santa Catarina. Eu achei o pensamento do Jonas muito correto e ele muito sensato. Sabe argumentar. Está vendo que tem elogios ao Jonas também? É a Eduarda. Manda um beijo para a Eduarda, Jonas. Um abraço, Eduarda. Estamos juntos aí, Santa Catarina. Olha só o quanto a pluralidade, olha só o quanto a pluralidade faz bem, né? Sem dúvida. A Luciana, essas ações não são da área dele. Sim, trabalhamos muito, mas eles não. As ações petistas acabaram com as agências de fomento. Não conseguimos fazer pesquisas pelas dívidas e desvios de verba. 3, 2, 0, 1, 7, 7, 20. Vamos. Quer criticar o PT? A gente pode fazer isso nesse último comentário aí. Vamos fazer o seguinte? Não, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. É o seguinte, eu queria saber de você por que, na sua opinião, o Bolsonaro ele agiu certo em escolher a terceira da lista tríplice na Universidade Federal de Goiás. Você acha que há legalidade nisso ou há ilegalidade? Qual a sua opinião? Não, perfeito. Legalidade há. Uma coisa que eu expliquei muito e a gente conversou muito e eu expliquei não, não explico nada. Reconheço na minha humildade aqui, não explico nada, apenas tento dar meu ponto de vista só o que aprendi com outras pessoas ao longo do tempo. Durante a ditadura militar, a gente tem, isso que o Ozeias falou e o Fred também comentou, sobre a universidade ser, de certa forma, aparelhada pela esquerda. Não acho que é aparelhada, mas grande parte das pessoas que estão na universidade que conseguem ter um pensamento crítico, conseguem partir ali, a Universidade Federal, coincidentemente, ela vai defender um regime que seja de esquerda. Pode não ser de esquerda, mas se a esquerda é quem abraça ela e a direita no Brasil sempre foi contra o povo, sempre foi a direita mais reacionária do mundo, há essa responsabilidade. Então, na ditadura militar, a gente tem uma lei chamada lista sextupla, onde era passado para o presidente da República seis candidatos a reitores votados pelo Consumir. Por que foi passada a lista sextupla? Porque eles sabiam que o reitor eleito pela maioria da comunidade acadêmica seria uma pessoa de esquerda, logo seria opositor ao regime, logo iria combater a ditadura militar, como fizeram grandes companheiros. Agora, dentro, se não me engano, agora foi Itamaro Fernando Henrique, não vou me lembrar qual é o nome do presidente, ele baixou de seis pessoas para três pessoas na lista tripla. Fernando Henrique, 95. Fernando Henrique? Obrigado. Mas antes disso, ele faz uma alteração, ele escolhe a segunda colocada da lista, da lista triples. Mas é um acordo de cavaleiros, no Brasil tudo se trata, na maioria das vezes, isso é uma herança portuguesa, é um acordo de cavaleiros você respeitar a democracia dentro de um lugar. Se 60 pessoas dentro do Consune e mais de 3.500 votaram na Sandra Mara, isso, estudante, professor, técnico, se eles votaram na Sandra Mara, elegeram ela, a própria Clorinda, estava na chapa oposta, chapa doida, se não me engano, era a FG Viva e esqueci o nome da outra agora, mas a própria Clorinda concordou em retirar sua candidatura do Consune para que a Sandra Mara fosse a escolhida, pudesse ser escolhida, pudesse ser respeitada a democracia interna, o Bolsonaro, ao colocar a última da lista triples, uma petista, a Angelita é do PT, não tem problema com isso, a Angelita é uma excelente professora, é uma excelente gestora da Universidade, da FIC, a Ana estava aqui, ela conhece, a Angelita é coordenadora do curso dela. Mas a Angelita disse aqui, disse para mim, durante a entrevista coletiva da UFG, durante a sua posse, que vai abrir espaço para a direita, para os conservadores. Fizemos o convite para a nova reitora estar aqui no Jornal Brasil Central na sexta-feira, ela alegou que não podia, porque tinha Covid, essa coisa toda, mas a entrevista era remota, mas mesmo assim, ela participou da entrevista coletiva de maneira remota, e a gente tem feito os convites todos os dias, para que ela participe conosco aqui, democraticamente, nesse sentido, Jonas, eu te parabenizo, afinal de contas, você veio, para falar sobre esses assuntos, e você vai ter mais espaço. Espero, sinceramente, que a UFG, que não é sua, que não é da Angelita, mas é do povo, é do contribuinte brasileiro, do contribuinte goiano, faça a mesma coisa, abra espaço para os debates, porque se vocês têm razão, por que o medo do debate? O espaço é aberto, como eu já disse algumas vezes, você pode provocar qualquer pessoa, qualquer auditório, você pode chegar lá na grama, e sentar, como fazem muitas pessoas, como faz o DCE, juntar a galera, sentar ali, fazer uma roda de conversa, isso não é proibido, você está em um lugar público, então, não é essa proibição, ó, porque vai vir... Eu acabei de falar pra você aqui, que uma professora foi expulsa de lá, por tentar falar contra o feminismo, você está falando como você... Ela foi expulsa, ela foi expulsa, ela foi expulsa, então, automaticamente, é só você chamar uma pessoa de fascista, você pode tirar ela da Universidade Federal, segundo o pensamento, o raciocínio... Existe o fascismo de esquerda? Loucura! Fascismo é totalmente de esquerda, onde está indo? Pode rir o tanto que quiser. Vamos fazer o seguinte... Espera aí, vamos voltar para a lista tripla aqui, rapidinho, rapidinho... Vamos fazer o debate entre vocês dois, o TBC debate, fascismo, de direita ou de esquerda? Vamos fazer esse debate? Pode, pode fazer, vamos fazer? Vamos fazer, vocês dois? É muito atraso no debate, mas pode ser... Ok, vamos fazer, então está convidado, você não vai fazer igual a Angelita, não, prometeu vira, só para a gente fechar, que a gente já está com o tempo estourado, Fred, por gentileza, para a gente encerrar o jornal. Essa questão da lista tripla, isso aí foi muito comovente, realmente, tendo que ver a comunidade da UFG, ao mesmo tempo, criticar a posição do Bolsonaro, sem poder atacar a pessoa que estava em terceiro lugar da lista tripla, inclusive, eu puxei aqui, há uma carta aberta do DCX, vocês fizeram, extremamente engraçado, olha aqui, as entidades, movimentos, sindicatos, participantes da ocupação, da reitoria, já ocuparam a reitoria, claro, da Universidade Federal de Goiás, reivindicam, a nomeação do primeiro nome da lista tripla, esse candidato é que venceu a consulta, vocês reivindicam a Justiça Federal, mas vocês não sabem que o STF já decidiu que o presidente tem a prerrogativa, disse que ele é qualquer um dos nomes da lista, né? Isso a gente falou, eu falei isso aqui agora, não faço isso. Pois é, então como vocês estão reivindicando aqui, numa carta aberta do DCX, é uma coisa que já foi decidida pelo STF, mas tem mais coisa muito mais engraçada aqui, ok, tem coisa muito mais engraçada aqui, que o movimento seja ouvido no parlamento municipal, eu concordo, realmente a gente tem que abrir espaço lá na Câmara Municipal, e em todos os parlamentos, porque isso aqui é muito engraçado, para ficar só lá na comunidade da Universidade Federal, mas o ponto 3 aqui, sabe qual foi o ponto 3? Você escreveu a carta? Disposição de estrutura, material e logística, para que o movimento possa ir até Brasília, se manifestar pela... Peraí, vocês estão querendo agora que eu paro para vocês irem até... Peraí, peraí, dois vereadores que estavam lá na Câmara. Pois é, quais vereadores? Vamos dar o nome para eles aqui. Aí é com você. Mas eu não sei, não estava acompanhando qual foi o vereador. Não, mas eu tenho certeza que eles vão ter orgulho de apoiar essa manifestação lá. Tem dúvida nenhuma. O vereador, o vereador Santiago... Nunca fale, quem mais? Mauro Rubem? Acho que, acredito que sim. Pois é, pois é, o que é muito engraçado, porque não só vocês dispuseram a fazer esse circo aqui... Ah, velha conhecida dos debates. Ah, pode vir debater com a gente aqui também, você escolhe o tema. Outra coisa. Então, muito engraçado, porque vocês agora querem também que o contribuinte pague o deslocamento até Brasília para vocês poderem reclamar de algo que já foi decidido pelo STF. Ao mesmo tempo que vocês falam de democracia. 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 Então, ia escolher alguém dentro da lista tríplice. Acabou. Ele colocou dentro da lista tríplice. Olha aqui que engraçado. Está na Constituição. Concordo, concordo. Mas olha aqui, está na Constituição. Você está falando de democracia, vocês falam muito de democracia aqui hoje. Então, está na Constituição, você está falando de democracia. Aqui a gente tem um conflito de escolhas entre a comunidade acadêmica da UFG e a democracia, que é a Constituição Federal. A democracia está, nesse caso, representada pela autoridade do Presidente da República, que é o representante eleito mais importante do país. É o chefe do executivo. Então, agora que a gente tem que decidir entre a democracia de todo o voto de 57 milhões de pessoas ou comunidade da Federal. E tudo que o Presidente fez foi escolher uma pessoa de esquerda dentro da lista que eles apresentaram. E agora eles estão aqui reclamando. Isso não é... Bicho, quando vocês tentem... Peraí, só para concluir. Quando você tenta empurrar... Não votaram para o Brasil, o maior parte do Brasil não votou para o Presidente eleito. Quando vocês tentam... Mas não é assim que funciona o sistema eleitoral no Brasil. Então, quando você tenta empurrar... Olha, Jonas, quando você tenta empurrar a sua vontade em cima da Constituição e do direito de escolha de 57 milhões de pessoas, isso não é democracia, meu querido. Isso é a definição... Isso é a definição de autoritarismo e, obviamente, vai corroborar com todo... Elegeu uma pessoa com um voto. Isso é a definição de autoritarismo e, obviamente, vai corroborar com tudo o que você disse aqui hoje, inclusive de não aceitar a direita debatendo a sua universidade. Muito bem. Fred, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Obrigado quem acompanhou. Obrigado, Ozeias. Obrigado, Rafael, nossa equipe técnica. Obrigado por Jonas ter aceitado vir. Realmente, é muito difícil aceitar alguém de esquerda vir aqui debater com a gente. Acredito que hoje vai ficar mais difícil ainda, mas eu fico feliz que o Jonas tenha coragem de ter vindo aí. A gente vai marcar mais dois debates aqui. E já tem um debate aí. Realmente, a gente pode decidir se fascismo, esses movimentos autoritários eram de esquerda ou de direita. Eu vou ser um prazer debater com ele. Muito bem. Ozeias Varão, boa tarde. Muito obrigado, Ozeias. Boa tarde, Rafael. Eu estou aqui com o coração doendo, sabe? Porque a presença do Jonas aqui, embora seja um mérito ele de expor a vir, é a prova cabal de tudo aquilo que nós falamos, né? É um jovem extremamente confuso, com uma dificuldade muito grande de raciocinar dentro de uma linha, né? Vai pra lá, volta pra cá. Quando você questiona ele sobre um ponto, ele dizia pra outro, extremamente incoerente, né? Diz que defende a democracia, mas não quer debater com a direita. Então, é assim, esse é o protótipo, na verdade, na minha avaliação, o Jonas é o protótipo do aluno que nós sempre dissemos que a UFG forma, né? Que é uma pessoa extremamente confusa do ponto de vista intelectual e insegura. Então, eu queria muito estar equivocada acerca de tudo que eu vejo acontecer na Universidade Federal, mas a presença do Jonas aqui, prova de maneira cabal, que aquilo que nós estamos dizendo acerca da Universidade Federal é verdade. é uma instituição aparelhada de maneira autoritária pelo pensamento progressista, que não gosta da pluralidade, não admite o debate com o pensamento de direita no Brasil. Jonas, muito obrigado pela sua presença. Só uma pergunta sobre a sua presença. Você já foi socialista? Já. Oh, coisa boa. Sabia não. Até tem uma frase que diz assim, uma frase conhecida, diz assim, se você não é socialista aos 20 anos, e eu te entendo... Eu despeço ela. Deixa eu usar meu tempo aqui só pra despedir da galera. Se você não é socialista aos 20 anos, você não tem coração. Se você continua sendo socialista aos 40 anos, você não tem cérebro. Você tinha quase 40 aqui quando você foi eleito. Mas tudo bem. Gente, muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Zé. Obrigado, Jonas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Samuca. Por esse espaço, né? Eu acho que a esquerda não vem muito aqui, não vem muito nos lugares. Não só aqui, mas eu falo assim, em todos os espaços não aparecem. Aqui a gente tem uns sete comentariados de esquerda. Não, agradeço. Agradeço demais. Participa aqui também. Agradeço demais. Tem espaço pra falar sobre o nosso federal. Tem espaço pra falar sobre uma coisa que eu tenho orgulho de fazer parte. Porque a UFG é uma questão assim... Existe um orgulho da gente fazer parte, apesar de todos os defeitos, mas a gente continua conseguindo produzir muita coisa. A gente continua produzindo muita ciência. Os UFs que estão em perigo, que estão sem dinheiro, sem as bolsas do CNPq, sem as bolsas dos estudantis, ainda assim precisam tirar leite de pedra. Então, parabenizar todos os nossos estudantes da Federal, da UEG, que está aqui na frente, da PUC, de todas as universidades, são pessoas que estão tentando produzir ciência no nosso país. E eu discordo um pouco do Ozeias, falar que eu sou muito confuso, estava olhando aqui a trajetória política dele, as pesquisas também te acham muito confusas, pra devolver, não acho que conseguiu te formar direito, como forma de produzir algo muito sensato, muito científico, porque uma pessoa que é contra a vacina, que não vai se vacinar, eu acho que é confusão da ideia. Obrigado, Jonas. Mas agradecer a todos. Muito obrigado a todos. Tem muita gente perguntando aqui, muita gente mesmo, não peguei o começo da entrevista? Então vá ao YouTube da TV Brasil Central, a gente vai estar ao vivo nesse momento, e a gente vai disponibilizar o debate, a entrevista toda, que foi uma entrevista com certeza, foi um debate histórico, pouquíssimas pessoas da UFG fazem esse tipo de debate, o Jonas vai participar de outros também. Então o YouTube da TV Brasil Central, você acompanha todo esse debate.